Surpresa, surpresa! Olha a sobremesa! Seus dias de maldade acabaram, seus dois danadinhos! Um, dois! Vim dar um oi! Super Octo, cortar a corda! Essa corda é feita de pura octonita! Seus poderes são inúteis! Pode ser, mas eu ainda posso fazer isso! O Octo Sinal! Meus amigos vão chegar a qualquer momento! E eles vão cair direto nas nossas armadilhas ardilosas! Eu não teria tanta certeza! O Super Octo precisa de nós! Vamos nos separar! Por aqui! Não tivemos muita sorte! Mas isso é sorte! Sete! Mais um! É bom! Oito! Super Octo saltar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Saltar! Cobras e escadas! Meu jogo favorito! Oh! Vamos jogar juntos! Dois! Um, dois! Ei! Alguém está atrapassando! Seis mais dois é igual a... Oito! Super Octo escalar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Escalar! Eles não vão nos pegar tão fácil assim! Três, não passe debaixo da jaula! Eu posso só... Três, resista! Não! Não! Sou uma estrela! Eu sou uma estrela! Ei! Eu não terminei! O crão final! Cinco mais três é igual a... Oito! Hã? Super Octo entortar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Entortar! Oh! Ah! Ah! Hi-hi-hi! Oh! Oizinho! Oizinho! Oh! Coisas redondas! Oi! Oh! Ela pegou a gente! Quatro! Mais quatro! É igual a... Oito! Super Octo estourar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Estourar! Ah! Hi-hi-hi-hi! Prepare-se para ser entortado, Aranha-Block! Ah-ha! Pare agora mesmo! Nós estamos em maior número! Ah-ha! 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 Pode até ser! Ah-ha! 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 Dois pares de dois danadinhos é igual um Octoligno! Ah-ha! Ah-ha! Você encontrou o seu rival, Super Octo! Não conte com isso! Ah-ha! Super Octos, avante! Ah-ha! 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 Você está em menor número! Vai ter que me pegar primeiro! Octoligno, fugir! Ah-ha! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Fugir! Ah-ha! 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 Não sei por onde pretendia fugir, mas dessa torta não vai sair! Eu me sinto malvado! Ha-ha! Muito malvado! Ha-ha-ha! Octoligno! Ha-ha-ha! Hora de ativar o Dimensionador! Dois por dois por dois por dois! Cubo Octoligno! Com meus poderes em terceira dimensão, nada mais pode me deter agora! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! E três, quatro! Ha-ha-ha! Minha vez de jogar! Não! Minha vez! Eu ganhei! E vocês perderam! Ha-ha-ha-ha! Poder do quadrado! Dois por dois! Três por três! Ha-ha-ha! Como eu sou malvado! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Não tão rápido, Octoligno! O que pensa que está fazendo? Te levando pra dar uma volta! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! 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 Agora em 3D! Você nunca vai escapar do meu Dimensionador! Ha-ha-ha! 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 Nada de truques de fuga, Octo! Nada! Ha-ha-ha! O que é aquilo? Talvez alguém esteja precisando de um grande cubo como eu! Estão indo! Ha-ha-ha-ha! Alguém aí pediu um... cubo? Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! O que é isso? Quem é você? Eu sou um 27! E eu sou um... Uuuh! 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 Que fiasco! Eu sou o único cubo permitido aqui! O resto de vocês vão ter essas formas esquisitas pra sempre! Ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Agora, tá na hora de parar com distrações! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Como eu estava dizendo, eu sou o vinte e sete e eu sou o super cubo! Três por três por três! Pelo poder das três dimensões! Os três noves! Super Espirro! Octo cubo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Octo cubo! Pelo poder das... Três dimensões! Os fabulosos quatros! O bem sempre acaba vencendo o mal! Pelo poder das... Três dimensões! Os três queridos de três! Sorria, por favor! Ahá! Ahá! E agora o dimensionador vai me transformar em um super cubo poderoso de novo! Uh-oh! Ei! Estou me sentindo achatado! Deixa eu sair daqui! Uau! Super Cubos! Uau! A próxima vez eu te pego, superato! Pelo poder das três dimensões! Dimensões! Um, 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 um... Ah! Oizinho sete! Oizinho um! Que sorte eu tenho de te ver! Eu tenho algo pra mostrar pra você! Qual alto você consegue pular? Hum! Hum! Deixa eu ver! Ah! Uau! Três blocos! Nada mal! Tenta outra vez! Ah! Ah! Cinco blocos! Fantástico! Ah! Faz de novo! Eu sinto que a sorte tá batendo na porta! Hum! Sete! Mas um... É igual a... Oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito braços! Ou seriam pernas? Deixa eu ver... Seja o que for, eu gosto delas! Eu sou o oito! Eu me sinto muito bem! Tem alguém aí? Ah! Oi! Quem é você? Eu sou o oito! E eu sou o outro oito! Veja isso! Oito... Menos um é igual a sete! Ei! Uau! Eu falei! Estamos com muita sorte! Oizinho! Oizinho! Você é muito bom em acenar! Eu sou bom em muitas coisas! E quem é você? Sou o oito! Mas podem me chamar de... Super Octo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Boa! Ele é alto! É um herói! Ele pode escalar! E sempre arrasar! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo escalar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Escalar! Ele pode ficar que nem um pilar! E ele pode até ampliar! E rasteja que nem uma aranha retangular! Ele é o Aranha Block! Quer dizer o Super Octo! Super Octo rastejar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Rastejar! E vai nessa com muita pressa! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo correr! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Correr! E vai nessa com muita pressa! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo correr! Super Octo! Super Octo! Ahn... O que será que os polvos fazem? Ele pode nadar! No fundo do mar! Com tentáculos! Que espetáculo! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo nadar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Nadar! Ele tem oito pernas! Ou talvez sejam braços! Quando ele chega perto de mim Me abraça assim! Um cobertor ele pode tricotar E um banquete com oito pratos preparar Não chegue muito perto Não seja ansioso também Ele faz cosquinhas como ninguém! Super Octo cosquinha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cosquinha! Ele pode ficar muito alto Escalar lá pro alto Com oito bolas ele faz malabares Patinar nos lugares Dá braçada aos milhares Eu nunca vi ninguém fazer algo assim! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Super Octo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Bem-vindos às dez melhores Onde tocamos as melhores músicas De um a três! Começando com a retrospectiva de um a cinco Como esquecer o som animado da um com Sou apenas um bloquinho Ou esse clássico atemporal Um e com É dois E claro, a sensação numérica Um, dois, três Dois, um, três E o nosso fabuloso quarteto com Quadrado, quadrado E as cinco estrelas cantando com Cinco jeitos de se fazer um cinco E agora pra impressionar vocês Direto da sexta posição Temos a número seis! Somos um e cinco Ou cinco e um Vamos jogar junto com vocês! Seis! Somos dois e quatro Ou quatro e dois Orem o número que vem depois Seis! Somos a três e três Formamos o par Gostamos mesmo é de jogar Seis! Somos um e cinco Ou cinco e um Dois e quatro Quatro e dois Com três e três É a nossa vez Somos os números Que formam o número seis! E agora uma inédita do Grupo Sets Com sete caminhos do arco-íris Um mais seis É sete A sorte veio pra ficar Seis mais um É sete E juntos no arco-íris caminhar Dois e cinco Ou cinco e dois Três e quatro Quatro e três Que sorte estarmos com sete Com sete ao nosso lado Fica tudo bem Um e seis Seis e um Dois e cinco Continua! Cinco e dois Três e quatro Quatro e seis Pra completar Que sorte a minha! Nós somos amigos de sete É só você somar Você que vai achar Como já esperavam na oitava posição Temos o oito Com Super Octos avante! Somos a um E o sete Ou o sete E a um Se somar vai dar Oito! Super Octos avante! Somos o dois E a seis E a seis Ou a seis E o dois Se somar vai dar Oito! Super Octos avante! Um três e um cinco Um cinco e um três Somos dois quatro Cumprindo a missão Somamos oito Super Octos avante! Um e sete Sete e um Dois e seis Seis e dois Três e cinco Cinco e três Quatro e quatro Vamos direto ao ponto! Todos nós somamos oito Super Octos avante! E agora com o número nove! Algo que comove! O um Junto com oito E o oito Junto com o um Um dois somado a um sete E um sete somado a um dois Qual será o próximo par? Qual será? Três com um seis Seis com o três Quatro com cinco Cinco com quatro Somando da nove É fato! Um e oito Oito e um Dois e sete Sete e dois Três e seis Seis e três Quatro e cinco Cinco e quatro Dez e seis Seis e quatro Dez e seis E três Oito e dois Dez Nove e um Dez E essas foram as dez melhores! Quer jogar lançamento de dois? Você é o vermelho e eu sou o azul Parece divertido! Vou fazer a linha Eu sou maior, então vou começar Dez Menos dois É igual a oito Comece o jogo! Pronto? Vai! Super Octo Jogar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Jogar! Ele está à esquerda! E agora à direita! Na minha cabeça, estou espreita! Uhul! Em cima, embaixo, driblei! Aiii! Ahahahahh! Uhuuu! Uhau! Super Octo Pular! Uhau! Uhau! Ponto! Dois pontos para o azul! Eu sou o maior, então agora é minha vez! 9 menos 2 é igual a 7 Pronto? Vai! 2 a 2! Foi sorte de principiante! Você é maior, você começa! 8 menos 2 é igual a 6 Antes de jogar, o dado eu vou rolar Me diz aí, que número vai dar? É, o número 6? Oh! Oh, que sorte é minha! A sorte é minha! Penalidade! Isso não foi justo! O que significa... 4! 2! Mais sorte da próxima vez! Aqui, vamos nós! 7 menos 2 é igual a 5! 4 a 4! 4 a 4! Menos 2 é igual a 4! 6! 6! 4! 5! Menos 2 é igual a 3! Menos 2 é igual a 3! A! Ah! O que? 6 a 6! 4! 6 a 6! 4 a 6! Menos 2 é igual a 2! Ei, eu não! Penalidade! Dois errado! Seis! Oito! Três! Menos dois! É igual a um! Rodada final! Pronto! Vai! Meu chapa! Deixa eu dar uma mãozinha! Ou duas! Obrigada, dois! Lá em cima, por favor! Um, dois... Ei! Isso! Ei, espera! Oito a oito! É o empate! Não! Foi divertido! Amanhã, na mesma hora... Fechado! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Dez garrafas verdes! Dez garrafas verdes penduradas na parede! Dez garrafas verdes penduradas na parede! Mas se uma garrafa verde quebrar acidentalmente... Será um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nove garrafas verdes penduradas na parede! Melhor tirar elas daqui antes que caiam! Agora elas vão ficar seguras! Nove garrafas verdes seguras no chão! Nove garrafas verdes seguras no chão! Ah! 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 Mas se uma garrafa verde virar um dinossauro... Ah! Terá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito garrafas verdes em perigo no chão! Super Octo, esconder! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Esconder! Ah! Oito garrafas verdes escondidas numa caixa! Oito garrafas verdes escondidas numa caixa! Ah! Ah! Mas se uma garrafa verde for levada pela raposa... Ah! Terá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete garrafas verdes escondidas numa caixa! Que sorte a minha! Uou! Sete garrafas verdes voando pelo ar! Sete garrafas verdes voando pelo ar! Mas se uma garrafa verde acordar um urso para... Quê? Quer dizer, furacinho de pelúcia! Ufa! Terá uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis garrafas verdes caindo do céu! Meu nome é Seis! Vou rimar pra vocês! Prontos pra diversão? Seis garrafas verdes deitadas no chão! Seis garrafas verdes deitadas no chão! Se uma garrafa verde começar a girar... Uou! Você ganhou! Tem uma, duas, três, quatro, cinco! Cinco garrafas verdes no chão! É! Cinco garrafas verdes rolando na colina! Cinco garrafas verdes rolando na colina! Mas se na garrafa verde crescer um nascido... Terá uma, duas, três, quatro, quatro garrafas verdes rolando na colina! Quatro garrafas verdes parecendo um quadrado! Quatro garrafas verdes parecendo um quadrado! Mas se a garrafa verde corresse para o parque... Terá um, dois, três, três garrafas verdes! Formando um triângulo! Um, dois, três! Três garrafas verdes girando lá no céu! Três garrafas verdes girando lá no céu! Mas se uma garrafa verde ganhasse asas pra voar... Vai ter uma, duas garrafas verdes girando lá no céu! Volta aqui! Duas garrafas verdes boiando no mar! Duas garrafas verdes boiando no mar! Mas se uma garrafa verde aprender a esquiar fáticos... Será uma? Uma garrafa verde flutuando no mar! Pazinho, vem! Uma garrafa verde engolida por uma baleia! Uma garrafa verde engolida por uma baleia! Na garrafa verde crescer uma calda que faz casquinha! Mais garrafas verdes na barriga da baleia! Dez garrafas verdes penduradas na parede! Seguras no chão, escondidas numa caixa! Voando pelo ar, deitadas no chão! Dez garrafas verdes rolando na colina! Correr-se para o parque! Girando lá no céu! Boiando no mar! Engolida por uma baleia! Mas se a garrafa verde quebrar acidentamente... Virar um dinossauro! A rodou-se para girar! Correr-se para o parque! Asas pra voar! Aprender esqui aquático! Cada que faz casquinha! Não terá! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Não tem garrafa verde pendurada na parede! Paris! Obrigada! De nada! Dois! Quatro! Seis! Oito! Três! Somos pares! Dois! Quatro! Seis! Oito! Dez! Pares! Pares! Somos pares! Pares! Somos pares! Pares! Feitos de dois! Feitos de dois! Ímpares! Pares! Jogos ímpares! Jogos ímpares! Um! Três! Cinco! Sete! Nove! Ímpares! 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 Feitos de dois! Com um no topo! Dez! Ó! Em Paris! Ímpares! Unze! Treze! Dezesse! Dezenove! Em Paris! Logos ímpares! Ímpares! Feitos de dois! Com um no topo! Ímpares! Em Paris, Paris, em Paris, Paris Par, mais um par, é par Par, mais par, é par Par, mais um par É igual par Sobe um par, com outro par E vai dar par Ímpar, mais ímpar É par Ímpar, mais ímpar É par, uau Terceira pra dar sorte, ímpar Mais ímpar, é par Sobe um ímpar, com outro ímpar, e vai dar par Ímpar Mais par, é igual a ímpar Par, mais ímpar, é igual a ímpar Par, mais ímpar, é igual a ímpar Sobe um ímpar com um par e vai dar ímpar Primeiro ímpar, quadrado Próximo ímpar Quadrado Próximo ímpar Quadrado Próximo ímpar Quadrado Eu sou par Ímpar Par Ímpar Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó D mais oito é igual a... Dezoito! Revigorante! Ei! Hora de descobrir quem eu sou! Pronto! Eu sou o dezoito! E eu sou um super retângulo super rápido! E eu gosto de velocidade! Oh! Tão alto! Competição de queda livre! Eu ganhei! Dezoito por um! Um raio me dá rapidez! Um raio eu mostro pra vocês! Meu corpo brilhou e eu vou, vou, vou! Dezoito por um na mão! Que diversão! Rápido demais! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nave, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito! Rá! Quando o assunto é aceleração, eu sou sempre o primeiro lugar! Eu sou o mais rápido da nação! Pra acelerar é só a forma de trocar! Trocar! Nove por dois! Dois raios eu vou! Dezoito eu sou e muito rápido eu vou! Deixo um rastro por onde eu passar! É só acelerar! Eu vou me apressar, eu nasci pra correr! E ganhar! É! Uau! 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 Nove, dois! Uhuu! Uau! Dois! Quatro! Seis! Oito! Dez! Doze! Doze! Quatorze! Dezesseis! Dezoito! Trocar! Seis por três! Três raios é o que eu preciso! Com três raios eu corro liso! Meu corpo brilhou e eu vou! Uau! 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 Seis, três! Yuppi! Muito rápido! Três! Seis! Nove! Doze! Quinze! Dezoito! Ótimo tempo! Quando o assunto é aceleração! Eu sou sempre o primeiro lugar! Sou o mais rápido da nação! Pra acelerar é só a forma trocar! Trocar! Três por seis! Seis raios e eu vou! O dezoito eu sou! E muito rápido eu vou! Deixa o rastro por onde eu passar! É só eu acelerar! Eu vou me apressar! Eu nasci pra correr! E ganhar! Ha-ha! Ha-ha! Ei! Três raios e chegou a nossa vez! Vamos passar! Vamos acelerar! Uh! Seis! Doze! Dezoito! Sou eu de novo! Trocar! Dois por nove! Nove raios! É o que eu preciso! Nove raios! Eu corro liso! Meu corpo brilhou! E eu vou, vou, vou! Uh! Uh! Três por quatro! Uh! 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 Dois noves! Em linhas que se movem! Uh! Uh! Nove! Dezoito! Sentiram minha falta? Quando o assunto é aceleração! Eu sou sempre o primeiro lugar! Eu sou o mais rápido da nação! Pra acelerar, só a forma trocar! Preparados para a grande final! Trocar! Um por dezoito! Dezoito raios e eu vou! Eu sou o rápido que passa o portão! Antes de você trancar, eu não dou mole não! Ninguém vai me segurar! Eu sou o dez mais oito! Pega essa rima, irmão! Super Octo no foguete! Uh! Uh! Um dezoito eu sou! E muito rápido eu vou! Deixo um rastro por onde eu passar! É só acelerar que eu vou me apressar! Eu nasci pra correr e ganhar! Dando volta no mundo! Oh! 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 Como é que eu paro? Oh! Uh! 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 O que e o jogo dado para começar? Quantos dez é o jogo que vamos jogar? Uh! Uh! Seis! Uooooooo! 6 vezes 10 é igual a... Sessenta! Eu sou a sessenta! Eu estou aqui pra jogar! Eu tenho sessenta pontos! Vamos comemorar! Uau! Sessenta! Sessenta blocos de dez é um novo recorde! Eu sou seis dez ou... Dez seis! Comecei o jogo! Vamos, nove! A gente consegue! Oh, não! O dado especial do jogo! Você vai encontrar esse dado de novo! Isso é um trabalho para mais uma dez! Sete vezes dez é igual a... Sessenta! Eu sou um setenta! Seus números de sorte! Como eu sou muito sortudo, eu sou sete dez! Então eu também sou... Dez sete! A conexão arco-íris! Uau! Que lindo! Eu estou ouvindo o dado! Está bem ali! Mas como nós podemos pegar de volta? Hoje a sorte está no ar! Mais uma dez está a chegar! Oito vezes dez é igual a... Oitenta! Eu sou oitenta! Super, super octo resgate! Secretamente, eu sou oito dez! Mas esse é um trabalho para... Dez oitos! Super Octos avante! Super Octos horde avante! Oitenta é o maior herói de todos! É, mas sempre tem alguém maior que você! Olhem lá para o céu! É! Mais uma dez! Nove vezes dez é igual a... Noventa! Eu sou o noventa! Vocês nem vão acreditar! Você é um quadrado? Diz aí! Eu não consigo entender! Essa tabela é de dez blocos por dez blocos! Mas eu tenho uma coluna a menos! Ou uma linha a menos! De qualquer forma, eu não sou um quadrado! E agora, um truque de desaparecimento! Dez noves! Agora você nos vê! Ative! Agora não vê mais! E agora, o que temos aqui? Dez! Vinte! Treinta! Quarenta! Cinquenta! Sessenta! Setenta! Oitenta! E... Noventa! Noventa! O noventa garantiu a maior pontuação! Mas até onde será que vai essa competição? Tá tudo pronto! Quando for a sua vez, você fala X! E a câmera vai tirar uma foto! Tipo assim! X! Ai, a foto sai aqui! Ah, nossa! Olha só! Minha vez agora! X! X, Y, C! Sanduíche com patê! X! 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 Super Octoposar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! X! Gostei do sorrisão! Minha vez! É, X! É, X! Ops! Desculpa! Foi mal! Desculpa! X! Não a Tim! Por que eu sempre... X! Desculpa! Ah, eu tive uma ideia! Agora eu me sinto muito melhor! Sem mais espirros! Eu estou curado! O quê? Espera aí! Isso aqui tá certo? Nós estamos com soluço! Tá tudo bem! Acho que parou! Eu tenho que me livrar desse soluço! Oh! Eu sei como curar soluços! É só ficar de cabeça pra baixo! Acho que funcionou! Espera um pouco! Eu conheço mais um truque! Bebe esse copo de água de cabeça pra baixo! É mais difícil... Do que parece... Nós precisamos de ajuda! Não tema! Com Super Octo não há problema! Ele tá soluçando! Eu sei o que fazer! Super Octo! Vum! Desculpe! Era pra ter funcionado! Solusos! Não se preocupe! Eu resolvo isso! Sorte, 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 bull! Hã? Oh! Nós já tentamos isso! Deixa eu passar! É a minha vez! Tenho seis curas pra mostrar pra vocês! Seis! A cura número seis é assim! Cheez! Hum! Que foto legal, pessoal! Ah! Olha! Acabou o soluço! Então é assim que se cura um soluço! Ah! Nós tivemos tantas aventuras E quantos vieram pra ajudar Agora é hora de aprender Você vai gostar de ver Que ainda não é o fim Só vai começar Temos muito mais pra explorar Vem comigo agora, nós vamos contar Com os dedos da mão e com os dedos do pé Até onde vamos? Sei lá! Qual número vai começar? Vai ficar maior se com um somar É assim que se faz Somando cada vez mais Vamos aumentar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Você sabe somar E já sabe contar Quando nós nos juntamos Amigos ficamos Se somar é incrível É assim Vem com a gente Juntos vamos somar Aprendemos todo dia a multiplicar E já sabe somar Vem com a gente Então multiplicar Temos muito mais pra explorar Números em todo lugar Para onde olhar Se estiver a andar Um de nós vai encontrar Ou empaginar Dá folha Temos muito mais pra explorar Quadrados nós já vimos Você vai lembrar Um quadrado tem quatro lados todos iguais É um quadrilátero Que demais! Seis por seis Some os blocos vai dar Trinta e seis Sete vezes sete vai dar Quarenta e nove Eu cheguei pra ficar Eu sempre vou arrasar e desenhar Super Octo desenhar Temos muito mais pra explorar Sessenta e quatro Temos muito mais pra explorar Pontinhos e tracinhos Padrões pra desvendar Rentamos os números Para o quadro pintar Pintando e somando Demais! Seu em um a gente vai aprender Ao chegar no topo Comemore pra valer E somando um no outro Sempre vai aumentando Sempre mais! Temos muito mais pra explorar Números tão infinitos Isso é muito lindo Conte mais e vai ter sempre o que aprender Com os amigos numerais Que demais! Temos muito mais pra explorar Vem com a gente agora que nós vamos contar Conte de um a cem Pode ser devagar Até um milhão Um, dois! Vamos lá! Vem com a gente nós vamos contar Dois e dois são quatro E já deu pra sacar E quando você somar Sempre vai aumentar Vamos lá! Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Números bem grandes você vai alcançar Eles são infinitos e bem divertidos Até onde iremos? Nós sabemos muitos números Nós sabemos muitos números para somar Pra chegar em dez a gente vai Usar! E com quantos pedaços que eu posso picar? Quero mais! Vou contar! Papel e caneta nós vamos usar Nós te ensinamos a calcular Você aprendeu agora é só praticar É tão divertido dá até pra brincar Sérios heróis eles vão te salvar Mistérios padrões formas pra escolher Não perca o momento é legal aprender Escolha um deles depois comece a desenhar Temos muito mais pra explorar Bora! Eu vou mostrar pra vocês a grande galeria Me sigam, pessoal! Oh! O que tem por aqui? Oh! Oh! É um espelho mágico! Ah, oi! Ah! Eu fiz mais dois de mim! Fazer amigos é legal Oh! Agora vamos fazer um três Ah! Espelho, espelho, aqui eu vim Faça mais três iguais a mim! Seu desejo é uma ordem! Oh! São três blocos de um! Mais um, mais um É igual a... Três! Ah! Minha vez! Minha vez! Dois de mim, por favor! Dois blocos de dois! Dois mais dois é igual a... Quatro! Eu sou quatro! E sou... Dois blocos de dois! Os dois danadinhos! O espelho mágico é ainda mais mágico do que a gente pensa! Os outros vão querer ver isso! Fica de olho nele enquanto eu busco os outros e não faça bagunça com isso! Hum! Tá legal! É minha vez! Alguém disse que não! Ah, vamos lá! Eu mereço! Dois blocos de três! Dois blocos de três! É seis! A seis chegou pra te mostrar! Não seja tímido! Vamos brincar! Boa ideia! Três blocos de três! Ah! Três blocos de três! É! Nove! Eu sou um trio de três! Viu? Uh! 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 Então... Nós temos o dois, a três, o quatro e a seis! Ah! Não! A cinco não está aqui! Quantos blocos de quem dá cinco? Hum! Vamos tentar! Você! Uh! Uh! O quê? Uh! 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 Hum! Uh hum! Uh! Uh! Dois blocos de três. Três blocos de dois. Talvez eu possa ajudar. Não. Dois blocos de quatro, por favor. Dois blocos de quatro é oito. Não, não, não. Precisamos de uma cinco. E ainda faltam sete e dez. Quem quer tentar agora? É uma grande surpresa. Cinco blocos de dois. É igual a dez. Temos a dez aqui. Agora tudo o que precisamos é dar cinco e dois sete. Próximo. Ah, não. É, legal. Prefarem-se para uma grande surpresa. A um está vindo. Se esgostam. Ah, 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 uh, uh, corre Aqui está a surpresa Um espelho mágico? É, até que é uma surpresa Mas se eu disser que esse espelho pode fazer vários Dupper Blocks Desaparecerem de uma só vez! Isso sim seria uma... Surpresa? Eu sou a doze. Eu sou três vezes quatro. Eu sou um retângulo. Girar! Eu também sou quatro vezes três. E eu sou um super retângulo. E posso fazer várias formas. Trocar! Eu sou seis vezes dois. Girar! Eu sou duas vezes seis. Eu sou um retângulo! Bem-vindos, meus amigos. Vocês gostariam de dominar a forma do retângulo? Primeiro, precisam se levantar para que a sua frente forme um retângulo. Observem e digam quando eu estiver fazendo um retângulo. Não! Não! Sim! Muito bem! Agora olhem para suas próprias frentes. Que formas vocês estão fazendo? Eu sou um retângulo! Isso mesmo! Seus blocos estão arrumados em colunas e linhas iguais. Agora, se concentrem na largura de vocês. Eu sou a seis. Eu tenho dois blocos de largura e... Três blocos de altura. Eu sou duas vezes três. Eu sou um retângulo! Ui! Eu sou o oito! Eu tenho dois blocos de largura e quatro blocos de altura. Eu sou duas vezes quatro. Eu sou um retângulo! Para o alto e além! Uou! Ai! Ah! Eu escutei um barulhão! Você está bem, seis? Eu estou mais do que bem. Eu aprendi e fui além. Bem, cadê minhas luzes, hein? Você precisa se concentrar. Fica mais fácil com a prática. Então, vamos praticar! É hora de aprender o giro! Eu sou a doze. Eu sou três vezes quatro. O que significa... Girar! Eu também sou quatro vezes três. Sua vez! Oh! Eu sou a seis. Eu sou duas vezes três. O que significa girar. Eu também sou três vezes dois. Eu sou oito. Eu sou duas vezes quatro. O que significa... Super Octo Girar! Eu também sou quatro vezes dois. Girar duas vezes três. Girar três vezes dois. Girar, girar, girar! Deixa eu tentar, vai. Eu sou o quatro. Eu tenho dois blocos de largura e dois blocos de altura. Eu sou duas vezes dois. E eu também vou girar. E eu também vou girar. Duas vezes dois? Mas isso é a mesma coisa. Eu fiz alguma coisa errada. Não, quatro. Você é um tipo especial de retângulo que tem o mesmo número de blocos na largura e na altura. Um quadrado! Um quadrado! Um quadrado! Ei, ei, ei! O que é isso? Olhem, fiquem impressionados. Raios luminosos por todos os lados. Se você gosta, até legalzinho. Eu não consigo fazer retângulos grandes. Quem disse que retângulos precisam ser grandes? Oh! Number Blocks, levantem-se por completo. Agora, quais formas vocês estão fazendo? Um retângulo! Um alto e fino retângulo. Eu tenho um bloco de largura e eu tenho... Dois! Três! Quatro! Seis! Oito! Blocos de altura! Eu sou um retângulo! Talvez eu não devesse ter contado a eles. Ah, bom. Agora é tarde demais. Tchau! Tchau!